Só aguardando os colegas de vocês subirem, tá, gente, para a gente começar. Obrigado. 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 Vai lá, meu filho, vai lá, vai lá, vai lá. Só uma flor no meio desse monte de gente feia? Só a Camila. Tem gente bonita. Tem gente bonita. Tem gente bonita. É a flor do lado. Tem gente bonita. Tem gente bonita. Só uma flor. Não vou. Ele é lindo, né? É lindo. É. Outro foco também. Não, você é bonito também, é bonito. É bonito. Não se ilude muito, não, é isso. Ai meu Deus do céu. Gente, eu tô só... Só tinha vocês por enquanto lá embaixo mesmo? Sim. Não tinha nem o Daniel e o papel. É. Então, tinha exercício pra corrigir? Porque a gente tem uma revisão pra fazer hoje. Não. Não tinha não? Dá uma olhada aí. Não, não. Tem certeza? Tem certeza. Eu não passei nada pra casa não. Não, mas assim, mas do livro também não tinha nada pra corrigir. É. Tá corrigido, então, né? Não, então, vai pra esse negócio. Bom, então, já que tá corrigido, eu não passei nada do livro. Vamos priorizar a revisão, né? Vamos lá, então. Tá ligou? É quinta, né? Também acho. Aliás, a vida de vocês tá muito fácil, né? Eu espero que ano que vem fique mais difícil. que bom, é isso aí. Muito bom. Muito bom. Além de ajudar, tá ficando fortinho, tá ficando com os meus bonitinhos, né? Isso aí. É muito bom. Ligou, pessoal? Então, vamos lá, então. Vamos adiantar nossa revisão, então. Deixa eu colocar nosso... Isso não tem um drag aqui. Ó, legal. Mas tá no esquema, tá bem próximo. Galera, vamos lá, então. Vamos fazer aí, pessoal de casa também. Bom dia pra todos. Vamos adiantar, tá? Revisãozinha tá aí, show. Bem mastigadinha. O teste tá bem em cima da revisão. Não tá igual o Leonardo sugeriu aqui, igual, 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 mas tá bem parecido. Óbvio que no... Lá no... Na plataforma é o objetivo, né? Opa, bom dia, ó. Vamos lá. Que bonita, hein, Lá. Que bonita, hein? Que bonita. É, pois é. Tem o eu? É, né? Isso aí, né? É, né? Tchau. É, né? Não teria não. Um só não. Agora vai... Não, ajuda, não dá nada. Não, ajudar ajuda, mas não resolve. Cara, nem dinheiro só. Falo pra vocês. Alguns estão aprendendo isso. Alguém falou aí alguma coisa nesse sentido. Você tem que saber administrar isso, né? Então, até comida mesmo. Tu enche a dispensa da casa do camarada lá. Se ele não souber administrar, é que ele acaba em dois dias. Então... Sim. Não, mas muitos ajudam, tá? Tem muitos aí que... Eles... O que é que eu fiz aqui? Eles contribuem de alguma forma, mas... É muito pouco, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Acho que bom que vocês estão alguns, né? Bem... Bem por dentro de tudo aí. Adianta aí quem mais, né? Só até que não, tá? Já vou até subir aqui, hein, pessoal. Um pouquinho. O título. Não sei o que houve aqui. Não sei. Não sei o que houve aqui. Houve aqui. Muito bom. É, mas, assim... É aquele negócio, né, Isaac? É... Tudo... Ô, Leonardo, se empolga ou não? É... Tudo... São hipóteses, mas bem, assim... Bem fundamentadas, né? Bem basadas. Realmente, é... É bem provável que isso aconteça, né? Mas... A gente está... É, assim... Mas tudo contribui para isso. O que foi? Quem é que é que vocês estão a base? Beijinho. Ah, então. Vai lá. Vamos lá, Leonardo. Se você... Se você... Se eu esforço, você vai pensar. Te dou uma caixa de pirulita. Agora, vamos lá. Adianta aí, tá? Escolhe o que você quer. Esse é o 2 de Natal. Pronto. Oi? Não, vai até o 10. Não, tô não. Não estou. Vamos lá. Boa, seja sexta-feira. Segunda-feira tem feira. Ah, não tem não, não. Olha aí. Já fica só no feriado. É hoje. É passei a noite. É. É, e os dentinhos. Ih, isso é bom. Eu só tenho que cuidar dos dentinhos. Peraí, pô. Ok. É, mas eu tenho que acreditar que tem dia de tudo. E a avó falou que você já usa agora. Tem, mas tem. Não sei se é hoje. É. Parabéns para... Parabéns para ela. Eu dou um abraço. Há, professor. Pode viver muito. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Garotinha, garotinha. Opa, erva do coisa ruim, vamos lá. Gente, ó, não esqueça, duas, três, gente para cada homem. Eu só vamos tentar fazer na primeira aula, porque aí a gente resolve logo tudo. Estou pensando em pontuar isso aqui, como não tem trabalho, só que hoje eu vou pontuar. Oi? Duas a três. Fala, Isaac. Peraí, não estou conseguindo te entender, porque... repete. Opa, peraí, Daniel, rapidinho. Não, peraí, Oriente Médio perto da Índia. Não, está longe. É, também, Índia, mas... Ah, tá, 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 tá. Eu tinha assistido o vídeo de mágica, né, central. Sim. Você está ficando até nem o tempo, que eu não mandei, que eu... A grande temperatura é da mesma. Você está parecendo o menino do tempo aí no mapa, vai, continua, vai. Ah, tá, 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 tá. Olha, Isaac, honestamente, sem reflorestamento, cara, eu acho muito difícil. Até porque a gente está num processo aí, que eu já falei com vocês, de aumento de temperaturas no mundo inteiro sem, assim, a previsão de uma diminuição a médio por prazo. Então, assim, a saída seria o reflorestamento, sendo que, em algumas regiões ali do continente, você tem um outro problema que dificulta até você tentar fazer isso, que é a perda de fertilidade no solo. Os solos já estão com uma qualidade muito ruim também. Então, mas seria o único caminho para tentar. Mas também tem outro fator. Espera aí, gente, rapidinho. Espera aí. Tem outro fator também. Tem a questão do próprio clima local, da própria dinâmica climática local. Então, eles sempre lidaram ali com temperaturas relativamente elevadas em determinadas épocas do ano. Mas é uma questão que agora está, sim, está acima do normal, mas em todo mundo. E é óbvio e evidente que aquelas áreas onde, tradicionalmente, nós temos temperaturas mais elevadas, elas vão aumentar mais. Então... Quem mora mais próximo dos chamados epicentros dos problemas, óbvio que sentir mais. Mas, claro, eles vão sentir mais. Com certeza. Espera aí, fico cagado aqui. Calma, calma, calma. Eu vou ter. Vocês já tinham passado da 1 já, né? Todo mundo, né? Na 2 também, né? Então vamos lá. Não, não vi não. O que ela falou? Ela falou que se pegou as três o que aconteceu. Mas indígena é da onde? Mas não era aqui do Brasil? É aqui do Brasil. É aqui do Brasil. Sim. Não, não é tão raro assim não, porque na verdade é que isso não é muito divulgado e a gente não está muito acostumado justamente, isso não é só aqui no Brasil não, né? Para tentar fazer com que as pessoas acreditem que essas populações não têm capacidade de estar argumentando, como muitos argumentam, sobre os problemas que acontecem na região onde eles vivem. Então tem muitos aí que se capacitam, estudam, tentam manter as suas raízes, suas tradições, queriam até, outro dia estava vendo um relato de um que falou que se ele pudesse, ele não tentaria manter o estilo de vida dele da forma como os ancestrais viviam. Só que ele foi forçado, e aquilo foi muito bom para ele, de estudar, se transformar em uma pessoa mais capacitada justamente para tentar fazer aquela população dele ser ouvida, que é isso que falta. Então, muitas vezes, e falta oportunidade, dar oportunidade para essa gente aparecer e se mostrar, né? Mas isso aí, Isaac, está acontecendo muito, cara, está acontecendo muito. Tem muita coisa que acontece e é abafada, porque não tem interesse que se mostre, entendeu? E não é só que o Brasil não tem muitos aí no mundo inteiro, porque a gente fala indígena, né? Mas tem muitos povos nativos aí de outros continentes que... Não, é o nome, né? É o nome. Por isso que eu prefiro nativos. Qualquer dúvida aí, gente, pode perguntar, fica à vantagem. Eu já estou mais tentando fazer. Eu já estou mais tentando fazer. Não, não. 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 É muito bom. Ah, é, quem ganhou foi a... As mesmas empresas, o time Claro e Vivo, né? Essa mudou mesmo porque o ponto é mesmo, sabe? Isso é um bom artista, o ponto é mesmo, ele vai vir ao filho Arrabal hoje. Sim, sim. Aí ele muda aqui a vida, ele pega a boa empresa para tentar o filho Arrabal, mas é isso, né? Eu tinha muita vontade, honestamente, de ver, de repente, uma empresa nova, né? Porque para o usuário, para o cliente, isso é muito bom porque você aumenta a competitividade, só que aí vão ser as mesmas empresas. A gente tem um monte de reclamação com relação à qualidade do serviço prestado, né? Dessas mesmas empresas. Vão ser elas que vão continuar dominando aí o cenário. Então, enfim, seria muito interessante, não acontece, pintar uma empresa nova aí para competir com elas e, de repente, mostrar um serviço melhor e forçar, acho que é sempre assim, né? Quando aparece uma novidade, os outros têm que correr atrás para tentar fazer o que o cliente acaba aderindo lá ao serviço. Lá na casa da minha mãe, eu tive que cancelar o telefone fixo, né? O que acontece? Minha mãe já é uma senhora de idade, ela tem muita dificuldade para lidar com o celular. Eu já até comprei, mas acabou me dando certo também, um celular que tem as teclas do tamanho dessa mesa aqui. Mas mesmo assim, ela se enrola. Ela usa mais o telefone fixo. Eu, assim, só não cancelei por causa dela, de vez. Mas eu tive que mudar de operadora porque a ONG está me dando muito problema, cara. Tem negócio de porta-capo, isso, aquilo outro. Sim, sim, mas, cara, é aquele negócio. As operadoras, elas têm que criar uma maneira de tentar resolver o problema do usuário. Aí, o que acontece? Falaram que eu não ia mais conseguir colocar o de cabo, né? Ofereceram um de chip. Só que aquele troço não dava problema, não funcionava de jeito nenhum. Falei, ah, vou cancelar, cara. Aí troquei lá para outra operadora, para a cara, vamos ver se vai resolver, né? Por enquanto, está funcionando. Mas, enfim, tem esse problema de roubo de cabo, tem uma praga aqui no Rio de Janeiro. Mas a empresa, ela tem que dar o jeito dela, cara. Prestar o serviço. Isso é, ah, mas é um problema de segurança pública, tá? Mas ela tem que criar uma tecnologia que faça com que não haja essa dependência. Mas é, de fato, né? Como não, isso aqui no Rio de Janeiro parece que o estado foi um problema. que faz um problema. Uhum. Isso, aspecto em um atalho. Tem que ser, com coisa. Não é industrialização, foi mais a questão da modernização do parque industrial. Sim, sim. Mas, assim, isso aí, todo mundo já sabe, isso aí já passou de ser falado mais de 500 mil vezes, todo mundo fala. O problema todo é que, assim, você não tem gente que consiga fiscalizar, porque esses cabos todos aí vão parar em tela dela, que tem um monte por aí que compra. Esses cabos de pobre, enfim. Mas tem, cara, tem novas tecnologias. Não precisava estar dependendo desse troço, não. Não. Só esqueci. Porque tem um pouco mais bem pesado. Só, né? Quando tem um modo de poder ir ao computador, a pessoa poderia ter falado para fazer uma coisa para fazer uma coisa. A pessoa poderia ter falado, mas... Eu acho que tem até tecnologias similares a isso, Isaac. A questão toda é você querer investir para a grande população, em grande massa. É um gasto que você vai ter que fazer, mas... Seria um gasto necessário, né? Para melhorar o serviço. Mas, enfim. Fala. Já. Não, mas eu já fui lá faz tempo. Deve ter o quê? É nos 10 anos. Na época que eu fazia a faculdade, eu, assim, eu era muito mais de 10 anos. Pô, que 10 anos. Tem mais de 20. Mas a gente acaba criando contato. Eu visitava, eu trabalhei em pré-vestibular comunitário, numa comunidade que tinha ali no... Esqueci o nome do morro, ali em São Francisco, em Niterói. E ela... Então, assim, eu estava muito mais presente. Mas diga. É... Um monte de churumela, tá? Um monte de churumela. Então, é... Sim. 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 E é mesmo que você não tenha alguma identidade que possa literalmente falar com o filho atrás da escola Quando você fala, você vai falar com o filho Quando você vai, então tenta você entrar com o cliente ou estudante Tem a palavra que foi feita pela parte da escola É que a gente sempre vê isso E sempre de esportivo Sim Você já entrou numa comunidade, verdade? Não, professor Não, não, não Essa daí que você falou, passou Você vai com o barco, tem o barco, tem o barco, tem o barco Aí começa a barco, vamos dizer assim, a zona sul da cabela Você tem as escadas maiores, talvez um pouquinho mais disfarçadas Então, na medida que você vai subindo, você está entendendo a distância Você atrapalha até a janela da casa Para você passar A gente está fazendo o que você não tem que ser bom no espaço Ela está tendo que ir em casa E cada... Essa pessoa tem que ir embora A gente está fazendo ela 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 Tem mais duas Será que vai descer É quando você tem a rua sem o ar das guardas A água desce com muita velocidade E vai escavando mais ou menos que ele esteja cimentado As escadinhas foram feitas para evitar também Que essa água desce que não parece uma espírita ou você apoiou que aparece uma espécie também uma dessas casas porque eu falo que nesse dia nunca teve que a água batida de casa a mim mais o que a gente tem da vida assim a questão da insalubilidade lá é muito grande eu tento imaginar como se foi lidar com o negócio de covid como é nessas comunidades é assim é muito pequeno então são realidades que às vezes o que quer mostrar para a gente não é mostrado muito e de fato é a coisa que às vezes mostram a parte problemática que é muito problemática e tem uma parte muito boa também na verdade isso aí já foi falado 90% de quem vive ali em todas elas sem exagero é trabalhador as pessoas querem ter uma vida com dignidade e mais tem esses interesses mas confesso a você cara às vezes a gente fala assim ah o poder público não faz nada cara eu fico imaginando como vai tentar resolver a situação ali porque se você falar para aquele camarada que vive naquele local ali encontrando essa dificuldade olha eu vou te tirar daqui vou te levar para um outro local afastado daqui já começa por aí vai ser afastado vai te dar uma casa muito melhor do que essa daqui o cara não quer sair não quer sair porque ele já tem toda uma história naquela localidade ali as pessoas não parece não a gente pensa assim é ali pode acreditar você acha que as pessoas tem vergonha de dizer de onde vem não as pessoas elas têm até o orgulho de dizer que são dali as vezes as pessoas pensam que não elas ficam até indignadas muitas vezes agora as pessoas estão tendo um pouco de cuidado mas é a dificuldade que as pessoas tinham de quando ia botar no currículo que vivia em tal local havia um preconceito muito grande com relação à moradia se bem que ali não existe isso porque assim está cravada numa área onde dá para ir para qualquer lugar mas as pessoas mais afastados entendeu mais afastados ali realmente ainda você possa morar em tal lugar uma comunidade fica lá no rádio do parque aí tem preconceito com o cidadão que mora no local mas também tem a questão da distância mas ele não é o caso mas as pessoas com orgulho de dizer que mora então a pessoa não quer sair dali pela questão da do lasso que tem ali e também como falei aqui ali no caso específico da lacina você desceu morro você está na zona sul você pegou um ônibus você está no centro da cidade é rápido então aí tá eu vou dar uma casa muito boa para você mas é no outro bairro distante a pessoa não quer sair então é difícil são situações que aparecem até a pessoa que quer tentar resolver o problema de boa parte da população ali mas não tem e cara lá no topo uma vez só e aí você começa a ver coisa e você vê ninguém mexe contigo as pessoas sabem que você vai fazer trabalho lá mas eu confesso que não me sinto confortável tem gente que fala com a esquerda cabeça gente armada gente usando droga lá em cima então que ele não gosta em determinados locais a gente não gosta que seja triste lá lá no topo mesmo usuário coisa é mas alguns locais é mas assim o mas o laura e alguns locais boa parte deles quem toma conta lá da situação não gosta que o o faça uso na na frente do da população claro se bem que as regras hoje estão mudando enfim mas a gente regras entre as regras que eles criam mas é lá em cima é muito triste cara ó eu te falava muito ruim aí você vê aquelas casinhas realmente que a gente não pode nem se chamar de casa então é essa questão de proliferação de doença você lá em cima no topo você pega imagens bem próximas de algumas áreas do continente africano crianças também crianças com uma situação bem complicada muito muito triste é desconfortável bem desconfortável a gente não pode tapar os olhos para essas coisas para você ver aquilo lidar com aquilo eu confesso a você que sei lá mas ela não foi criada ela foi surgindo né ela foi surgindo né sim sim mas a maioria delas foi crescendo e justamente aumentou bastante o número de no início tem essa questão histórica também mas na segunda metade do século 20 com o advento da industrialização e de janeiro são paulo essas áreas foram aquelas áreas onde as pessoas ocupavam porque assim era mais barato de viver estava relativamente próximo do local de trabalho então só que elas foram crescendo é o famoso crescimento desordenado as áreas que não são de favela comunidade cresceram desordenadamente e aqui na parte baixa entre aspas nós temos uma certa fiscalização por uma área como essa o pessoal foi botando o caso onde dava entendeu não é isso aí é isso aí é muito arbitrário o laura já foram isso aí já foi mais de que comprovado que muitas injustiças foram foram ainda são cometidas né não acho que não não é assim é uma é uma é uma penalidade máxima né vamos dizer assim que eu acho que deveria ser revisto mais é aquele negócio né isso aí tem muitos países onde você tem um que são políticas e culturas que acabam entendendo dessa forma né mas eu não concordo não eu eu acho que assim eu sou acho que em vários países inclusive o nosso algumas coisas em relação ao código penal deveria ser revisto mas por pena de morte muitas muitas injustiças seriam cometidas ainda mais num país como nosso muito injusto onde a gente vê aí é pessoas sendo 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 presas simplesmente que são confundidos por causa de uma foto imagina cá por aí você para você confundir uma pessoa que matou a outra e aí e levá-la a um julgamento pensa ser condenado a morte lá nos Estados Unidos quantos exemplos nós temos de pessoas que foram foram condenados foram executados e depois a arma não era bem assim eu acho que não era isso e muita coisa muita coisa muita coisa então é no seu favor não agora que realmente a gente deveria rever algumas coisas em relação à penalidade principalmente com alguns crimes aí que pô é e cometido contra contra a contra a mulher contra criança pois é engraçado né que eu vejo hoje a parece que você tá endurecendo um pouco mais essa questão da violência contra a mulher mas caraca eu tô tem mais vista aí é parece que é um aumento né de de casos de agressão feminicídio cara isso aí é assustador o comportamento mas isso tá muito é relacionado à nossa sociedade cidade brasileira machista para caramba isso é fato eu falo o que foi criado um ambiente extremamente machista tá é só que assim a gente com o tempo a a gente vai é vivenciando situações a gente vai se moldando de acordo com a a que a gente vê e as realidades que se mostram aí mas a mãe de repente graças a deus vocês podem ser extremamente tomara que seja mas aqui é a gente tem uma sociedade onde ainda os meninos são criados assim você é é superior a a mulher você não pode fazer determinadas atividades que se é coisa de mulher coisas assim então vai se criando um tipo de pensamento e a mulher colocada como um ser inferior é o submisso homem e aí acontece situações começa de tudo da mulher falar olha eu não quero mais casar ficar casado com você eu quero mais namorar e o cidadão não aceita que por exemplo um Se você quer dizer que você quer, é uma confusão. Ele, na segunda vez, as três vezes. Nas três vezes, ele foi preso, saiu, foi preso, salatou de novo, foi preso. Aí, como é? Aí, vamos lá, vamos lá, sei lá. Vou colocar, fica três horas no acadêmico. É, o pessoal acontece, os dois estão muito errados, né? Porque, não, eu estou te entendendo, são uns parâmetros que estão sendo usados, mas é justamente isso. É porque eu sou entendendo dois leis, mas com certeza existem brechas nas nossas leis que favorecem esse tipo de coisa, entendeu? E que é o que mais acontece. Quantas vezes o cara agrediu, bateu a primeira vez. Aí, ah, você não pode chegar perto da... Mas se o cara for troço ruim, ele vai defecar pastoso para isso. Então, ele vai e vai fazer de novo, entendeu? Ele vai cansar de fazer até que aconteça o pior. Então, é bem complicado. Mas pena de morte, eu acho que não é o caminho, não. Eu acho que educação, a gente sempre fala aqui, né? Ah, é balela, já falou isso, mas é o caminho. Você tentar mudar. Tomara que vocês meninos, que estão aqui principalmente, as meninas também, isso é importante para tomar vocês meninos, que vocês cresçam com uma outra mentalidade. Essa mentalidade de violência, de não aceitar uma opinião contrária. Tem gente que é assim, né? Tem pessoas que são... Ah, eu não consigo lidar com o não, tem que ser do meu jeito, é a forma que eu penso. Adolescente, vocês estão adolescentes, tem muito disso. Às vezes, vocês criam grupos, e é normal, vocês vão criar grupos com pessoas que vocês se identificam mais, suas colegas, seus amigos. E, às vezes, vocês... Começa assim, parece que não. Aí, tem o grupo que pensa diferente do que vocês pensam, não, então está errado, não pode ser assim, essa pessoa... Quantas vezes a gente vê, essa pessoa não serve para ser meu amigo ou minha amiga, meu colega, porque pensa diferente do que eu penso. Não pode ser assim. Há uma dificuldade muito grande de aceitar a opinião do outro, de respeitar a opinião do outro. Tudo se gera conflito, se gera briga. Cara, rede social, que mais você... É muito bom, eu, particularmente, não gosto, mas eu acho ela muito boa. Mas uso o que é necessário em algumas coisas. Mas você vê absurdos que as pessoas colocam ali, justamente por causa de opinião diferente. Cara, estou até imaginando. Eu vou sair... É, mas não vou me interessar, não, que você já está... Já deu até problema em escola, não vou nem comentar isso daí. Hoje em dia, você... Deixa quieto, não vou nem falar. Agora, o que acaba acontecendo? Ano que vem vai ter negócio de eleição. Cara, eu vou sair de um monte de grupo porque é um saco. Porque você... É, não. Minha filha, famílias foram destruídas na última eleição por causa de opiniões diferentes, cara. Então, mas eu vou estar falando, cara, aí você fica olhando... Aí vamos justamente... Aí você fica olhando essas coisas, gente, pô, será que vale a pena? Pô, não vale, cara. Não vale... Mas aí você chega à seguinte conclusão. Não há respeito à opinião do outro. Então, as pessoas brigam por causa dessas coisas. Briga que era família. Pessoas viveram 30, 40 anos. Pô, começar... E, cara, é inacreditável. O que me chama mais atenção é que a pessoa não chega para outra pessoalmente para tentar resolver a parada. Tudo foi resolvido ali, entre mensagem e WhatsApp. E nunca mais... Não teve Natal, mais... Cara, pelo amor de Deus. Eu vou sair de um monte de grupo. Um monte de grupo. Existe? Quem tem uma pessoa da que me engane mesmo? Com a hora que eu estou assistindo, a gente tem que ver isso, mas eu estou assistindo aqui. Eu estou assistindo aqui. Tudo bem, Laura. Mas, assim, sabe o que é que eu acho? Eu estou da seguinte opinião. Tudo bem, com respeito à sua opinião. Mas, vamos supor assim, imagina, você tem um... Isaac, que é um grande amigo seu aí, coisa e tal. Então, é... Isso. Vamos supor, Isaac, de repente, tem uma opinião em algum assunto contrário a você. Eu acho que, assim, a amizade de vocês acho que é muito mais importante. Sabe o que vocês têm que tentar fazer? Entre vocês, de comum acordo. Se vocês são amigos, se vocês têm opiniões diferentes em determinados assuntos, eu, pelo menos, eu penso assim. Olha só, não vamos falar sobre isso, não, porque senão a gente vai se aborrecer. Então, acho que o caminho é esse. Se há conflitos, se há uma divergência e vocês não conseguem chegar a um ponto, não vamos tocar nesse assunto. Pode ir, pode ir, não vamos tocar nesse assunto. Vem cá, mas só uma perguntinha. Vocês estão fazendo? Ah, tá bom. Tá bom. Então, o que aconteceu? É uma coisa bem legal. Mas isso acontece, desculpa. Cara, na última, estava dando tanto problema, tanto problema, que eu passei a usar, para não dar problema, porque na família a gente tem pessoas com opiniões diferentes. Votou em quem? Vota em secreto. Acabou, entendeu? Ah, mas não interessa, vota em secreto. Ah, você votou em fulano, você que está dizendo, não sou eu. Acabou, eu não vou ficar argumentando. Ah, você votou. Eu falei, cara, vota em secreto, já está dado lá, acabou, você está falando que eu votei, entendeu? Ah, mas tem que falar, porque isso aí... Não, não tem como, sou obrigado a falar em quem eu votei. Justamente. Então, eu não sou obrigado a falar em quem eu votei. Então, pô, ah, mas você tem cara... Assim mesmo, cara, assim, para te enxigar, você tem cara que botou em fulano, tem certo. Pô, a gente não pode dar. Pô, não tá bacana, tá bom. Pô, meu Deus. Pô. É que, assim, eu me perdoe por isso, que ela deu no trabalho de conselho, o senhor, o senhor, na qual eu tava, e eu achei que... Eu não, como é que é, você era mais ou não é mais? Que negócio é esse? Já tá falando até nome de partido. Sim, mas eu acho que tem que ser assim, meu filho. As pessoas, elas são... É só aquela agressividade gratuita, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, pode ser assim. Até quatro. Por quê? Tem cara de tucano? Tem cara de tucano? Tem cara de tucano. Tá, vai, vou falar de tucano, não sei o que se não gravar, vai ficar as crianças. É, eu vou falar, mas assim, vamos falar... Deixa, 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 dá extended, pelo amor. Mas, não, se aquele que vem com vocês, eu sou bem, eu não arrompoço liga por causa de... que essa é essa... de que a gente, cara. Pode ir, Pânia? Ah, o que é, Pânia? Pânia? Talvez, por essa é a atina. Isso, sabe? No qual patinha, né, de repente, o que sou todo que passa, não há. Olha a Laura quer arrumar que zoom. Olha só, olha lá. O atleta faz com o bombeiro. Eu estou falando que ela quer arrumar que zoom, não fala. Fala. Laura está assim. Então, eu só falo o seguinte. Não fica, mas, é o que eu falei para você, se eu sou uma pessoa importante na sua vida, se eu sou uma pessoa da família muito importante, imagina, vamos supor, cara, você tem a sua mãe. Eu acho que, na minha opinião, é a pessoa mais importante da vida da gente. Se eu falar isso perto da minha mulher, eu não faço. Mas, enfim, mas é, vamos supor, a mãe tem uma opinião diferente. Graças a Deus a mim, chega lá, mãe, quem você vai votar? Eu não voto mais nessa merda. Não, então, assim, graças a Deus, eu não vou precisar mais, e ela não vai, né? Porque ela já está com mais de 80 anos, ela não precisa, graças a Deus, e ela não vai. Mas ela até vem pouco tempo atrás de ela ir. Mas, assim, mas já pensou? A tua mãe, ela tem um ponto de vista diferente. O seu, o cara, você vai deixar de se relacionar com a sua mãe? Não vai. Aí você, mas aí você vai ficar brigando com a sua mãe, por causa, deixa a mãe, é assim que você pensa, mãe, eu penso diferente. Assim, você pode até tentar conversar com ela, entendeu? Mas, você vê que não está assustindo a mãe, deixa correr, faz o seu, para a sua forma. Eu não sou a boa hora. Só que o pai diz assim, eu não sei o que é. É, Leonardo, mas isso só. Mas, então, como é que eu falo isso? Eu falo isso, mas o dinheiro, eu falo, aí eu falo isso, mas o dinheiro é meu. Eu sei, mas, assim, eu acho que, do teu ponto de vista, é bom que você não quer se aborrecer. Então, mas, uma hora, você também, eu acho que todo mundo tem que ter a sua opinião ou se relacionar, desde que isso não crie um problema, não vai gerar confusão, não fique criando problema por bobagem. Eu acho honestamente bobagem, mas... Sim, sim, mas, normalmente, Laura, as nossas amizades, isso aí, claro, todo mundo tem as suas diferenças, mas, normalmente, as amizades de verdade, a gente tem muito mais pontos em comum do que divergência, mas as divergências vão aparecer. Aí é o que eu estou falando. Às vezes, você tem muito a ver com aquela pessoa que se dá bem, mas por causa de uma divergência, e é sempre assim. Aí, de repente, uma amizade legal de anos, acaba por causa de uma divergência. Eu acho que é muito pouco. É isso que a gente tem que botar na balança. Será que vale a pena? Não afastar daquela pessoa porque ela tem um ponto de vista em um assunto diferente do meu? Não sei lá, não vale a pena, não. Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Olha que você aí, velho. Essa não é muito importante. Então, vamos tentar o livro. Então, o que é a Daniela? É... Obrigada. 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 Vamos fazer o seguinte. Obrigada. 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 Obrigado Obrigado Presente Ana Gabriela Está presente Se botar no chat me avisa aí Brian No chat Bruna Camila está aqui Clarulinho, está aí, não está? Estou, estou presente Daniel está aqui Eduardo está aí, não está? Presente Está presente Emanuel está aqui Evelyn Está presente Obrigado Gabriela Estava aqui, professor É, estava? Não vou botar a presença aqui, depois ela aparece Gabriela Isabela Luiz Sáquio Obrigado Isaac está aqui Júlio Presente Calma, Max Está presente Caio Lucas Presente Laura está aqui Leonardo também Lívia Presente Eita que bate só Lorena Está presente Está presente Lucas se mostra aqui Não, Lucas Felipe Desculpa Desculpa Vamos lá Não, não, não Lucas Lucas, desculpa Não é que eu esqueço Eu troco com o outro Lucas que tem aqui Desculpa Maria Clara Está por aí, não Desculpa Miguel Francisco O outro Miguel está aqui Pedro está aqui Tainá Faltou Tainá falou eu, gente? Faltou Ah, faltou E as três últimas da lista estão presentes Herminho Rocha, Herminho Viveiros e Angelina Obrigado, Carol Obrigado De nada Muito bem Posso coletar? Será? A professora pode estar aqui no meio Não precisa ter a página de lá Por quê? Pode botar nem isso Não, é no outro lado Ah, entendi Obrigado 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 Desculpa Obrigado 없습니다 Obrigado Obrigado E aí 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 E aí